Na última Operação Esparta, eu voei com o Helicóptero Chinook pra justamente no finalzinho da missão, o servidor cair. Ele... opa, travou. É, infelizmente o servidor do jogo travou e isso causou um crash do desktop pra todos os jogadores. Então, todos os jogadores daquele dia decidiram repetir esta rodada numa futura data. Como os helicópteros completaram a missão, eles não foram incluídos nesta operação. Sendo assim, fui voar com o F-14 com a missão de atacar alvos no solo. Tava indo tudo bem, até que algo assombroso, típico da época de Halloween, aconteceu com a gente. Pra quem já sabe o que são as Operações Espartas, pode pular aí pra 4 minutos e 13 segundos deste vídeo. Mas, para os pilotos de primeira viagem, vem aqui comigo que eu vou explicar resumidamente o que são as Operações Esparta. Neste simulador de combate aéreo chamado DCS World, podemos jogar single player ou multiplayer. No multiplayer, podemos jogar como a gente quiser, baixando missões prontas na internet ou até montando nossas próprias missões. Sérgio Nogueira, dono do canal Aviação Militar, tem muita experiência em organizar operações militares aéreas e trouxe isso para o DCS, que ficou conhecido como as Operações Espartas. Cada edição da operação possui sua própria história de embate entre as Nações Azul e Vermelha. Nós somos da Nação Azul, com o apoio da OTAN, enquanto a Nação Vermelha recebe o apoio da Rússia. Por causa disso, cada país tem o seu perfil único de armamentos e aeronaves, além de toda uma história, que é contada de forma de jornais impressos e também passa na televisão para aumentar ainda mais a imersão. Obviamente, tudo fictício. Os jogadores são divididos em esquadrões, cada um com seu objetivo. E cada voo que nós fazemos, nós chamamos de ATOs. Então, antes de cada ATO, os jogadores recebem, com semanas de antecedência, documentos com rotas de voo, armamentos, alvos e até frequência de rádio que cada esquadrão vai usar. Falando em rádio, usamos o software chamado Simple Radio Standalone, ou mais conhecido pela abreviação SRS. O SRS simula rádios de cada aeronave para permitir comunicação em diferentes frequências, sendo que a gente precisa levar em consideração fatores como interferência de terreno e também distância. Fiz um vídeo ensinando básicos sobre o SRS em meu canal, pode ir lá conferir depois, links na descrição. Todo voo é coordenado por pessoas reais, que fazem papel de torres de controle de aeroportos e também o trabalho de AWACS, que são esses aviões com radares gigantes em cima deles, que detectam aviões inimigos a grandes distâncias e reportam para os pilotos durante a missão. Como temos jogadores de outros países da América Latina jogando com a gente, a comunicação usada é em inglês, mas entre os jogadores do esquadrão, nós usamos português. Esta missão do vídeo de hoje é a última ATO, a ATO 6, da Spartan nº 5. Já destruímos quase tudo do País Vermelho nas ATOs anteriores, mas há informações de esquadrões mercenários que podem voar pela Nação Vermelha, além de algumas baterias antiaéreas novas que foram trazidas para defender a capital do País Vermelho. Faço parte do esquadrão Chevy, composto por quatro F-14s, liderado pelo jogador Katsuo e seu operador de radar chamado Camper. Eu não tinha um operador de radar comigo, eu usava a inteligência artificial conhecida como Jester. A partida começou de madrugada com uma lua vermelha e assustadora perfeita para o clima de Halloween, pois nós estávamos jogando essa partida no final de outubro. E esse clima perfeito de assombração veio a calhar para combinar com os acontecimentos assombrosos que iremos viver durante esta missão. Espero que gostem. Antes de continuarmos com o vídeo, gostaria de agradecer a todos os membros assinantes do canal. Graças a vocês, posso continuar a trazer esses vídeos para toda a comunidade. Gostaria de agradecer em especial aos membros, alas e diretores de voo. Se você tem como e também quer ajudar o canal e tá aparecendo voando ao meu lado nos próximos vídeos, clique abaixo no botão Seja Membro. Mais uma vez, muito obrigado a todos e vamos voar. Bom, olha a lua às, sei lá, 10 horas, lá longe no horizonte. Eu vou marcar os waypoints da junta, depois eu vejo a lua. Então tá, a lua 10 horas lá longe atrás das montanhas. Tudo começou com mais uma Operação Spartan. Alguns problemas, o startup de alguns membros do esquadrão, galera taxiando e decolando. O chão está na estrada, o chão está em 0. Eu consegui alcançar vocês na ponta de espera, se eu era em 0. É isso aí, não desiste não. Vem com a gente. Quando chegou a nossa vez de decolar, tivemos uma surpresa. Pudemos escutar pelo rádio que havia uma aeronave inimiga da Nação Vermelha que desertou pro nosso lado. E um dos esquadrões que já tinha decolado e estava no ar, teve que mudar o seu curso de voo pra escortá-la para uma das nossas bases aéreas. Nossa, os caras tão... Vai mais pra direita, senão nunca tem espaço pra abrir asa. Vai mais pra direita, senão nunca tem espaço pra abrir asa. Vamos lá galera. Vamos lá galera. Metal Squad, aqui é o Tec Team Home Shopping. Esse dólar foi 1 milhão. Aqui é o Tec Team Home Shopping. Mas esse bichão é lindo. Puta que pariu, Katsu. No caminho para o nosso primeiro Waypoint, fomos agraciados com um lindo Nascer do Sol. Também deu para observar outras aeronaves que chegavam para se juntar em voo. Eu tive um momento... Enquanto voávamos em órbita à espera que os esquadrões responsáveis por destruir as baterias anti-aéreas inimigas fizessem o trabalho delas, começamos a observar algumas coisas... estranhas. Ativar o piloto automático, o botão... E o negócio? Nós chamamos isso foreshadowing. Meu líder de esquadrão entrou em contato com o controlador AWACS, que em seguida nos deu permissão para dar push. Ou seja, avançar para a próxima fase do voo. ... ... ... Nesta próxima fase ficamos na beirada da área de operações esperando a confirmação de destruição das baterias anti-aéreas que ainda estavam ativas. Assim que confirmado que as SA-5 foram destruídas, nós iríamos avançar para soltar as bombas em nossos alvos. Então nessa parte não tem muito o que mostrar, não sei a gente dando voltas e voltas e voltas e esperar um pouco. Mantendo os Mach 0.8 para um voo mais confortável, atendendo os 90 milhas para o nosso Waypoint 2. Puta, deve ser uma viagem compridinha. Eu vou iniciar agora uma órbita para a esquerda, tá? Copiado O Joker, o que você quer se você tiver um inimigo a 10 milhas, 11 milhas, 8 mil pés. Melhor que voltas. O que o cara caiu? Tu acha? Cara, aqui no Waypoint 2 parece que está clean. Em relação ao que? Inimigos aéreos. Ah não, tá ok. A gente tá... Tá safe aqui. Vai puxar aí para a gente 3, que eu estou... Não, tem que esperar o... O chamado do... Que a gente pode... Tem Sunlight ativo que o Hornet está indo destruir. Minus 1. Beleza. Segura as tetas aí. Joker, eu invito a... O que você quer se você tiver um inimigo a 10 milhas? Doze horas. To your right 055, 10 milhas. Contato, contato, é... Nas duas são as seis, seis horas. Pro 1, 8, 0. And the business, we called us foreshadowing. O sujeiro pegar pro a norte e afastar um pouco, mano. Right 060, go down. De fato, a observação do camper foi muito boa. Nós estávamos muito perto de uma área de combate aéreo. Havia uma aeronave inimiga que deu trabalho para os outros esquadrões do time azul. Então recuamos um pouco para o norte e estabelecemos uma nova órbita de espera. O F-14 pilotado pelo Mazzucato, que teve o problema de iniciar com a gente e decolar junto, acabou chegando um pouco atrasado, mas se juntou à formação em voo. Depois, recebemos uma série de informações um pouco... um pouco não, muito confusas. Recebemos a informação que o presidente da Nação Vermelha foi morto. E era pra gente voltar pra base. Mas ainda tinha que cumprir a missão de soltar as bombas. Só que o esquadrão responsável por destruir as antiaéreas falhou. Então ficamos meio nessa... o que fazemos agora? Pra onde vamos? Tentamos atacar, recuamos. Vamos ver o que aconteceu. Estão me escutando? Sim. Eles estão assim, Ilhas do Ponto 2. Vocês estão onde? O presidente Redsad está morto. O F-14 pilotado está morto. E eu repito, o Almeida retornou a base imediatamente. Sim, peraí, mas a coisa acabou. Vocês receberam notícia aí? O F-14 pilotado está morto. Não deu o push não, velho? Não. O que eu entendi que eu acho que aconteceu. O presidente tentou escapar. Precisavam de gente com bomba pra atacar o presidente fugindo. Destruíram e mataram o presidente. Caralho, velho. Eu vou pousado lá, desce a 5 e destrangular o operador, cara. Que bicho chato. Se você puder, pode vir para a Tancar. O que é o Tancar? O que é o Tancar? Estamos esperando o push? Ou estamos esperando? Estou esperando Senhoras e senhores, o Hornet falhou de retirar o site do SEM E os inimigos presidirem os guardaços de retorno a todos Então podemos voltar para a base Mas eles foram atacados ou não? Já explica, espera ai Magic, você sabe que podemos voltar para base Magic, esse é o Dodge 2, temos a confirmação de autofiliação Nós estamos recebendo dados de base desde 02150, parece que está a APA o chefe 3 o que é o que aconteceu o Viper vai por não o Hornet falhou em destruir as anti-aéreas a gente não tem como fazer puxo e a gente tá tentando confirmar se ataca ou retorna para baixo e no início do nosso retorno para casa o operador de radar Dukatsu camper observou que tinha um único avião inimigo sozinho próximo da nossa formação presa fácil para 4 f-14 Tom Dukatsu camper correto correto né não vai ter problema nenhum né ó cuidado tem um inimigo no norte aqui tá vamos pegar ele o cara confirma o VID porque eu tenho muito amigo aqui para riscar tirar é enquanto eu editava esse vídeo eu gritava para mim mesmo eu gritava para o romanholo do passado para ele não ir para cima desse único inimigo sozinho pois a gente estava prestes a iniciar o nosso filme de terror Opa lançamento mergulhando o lançamento no chefe 2 mergulhando é ele vamos 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 cantor tentando vió tu tá fazendo uma mão pra bagaralho e eu tô recuando norte porque recebi um lançamento não bem do chão chefe 2 e tacou de estar 23 mil paix o triângulo para baixo inimigo né 10 vezes o que é isso 9 milhas o rei ganho romaiolo negativo o rei ganho negativo o rei ganho negativo perto do solo o rei ganho 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 eu tenho três amigos ao frente alguém pegando fogo é isso é eu alguém nem matou pelo menos eu não sei se que o rei ganho o rei ganho 10 horas puxa o nariz pra esquerda puxa mais puxa mais puxa mais 12 horas chefe 1 1 enemy 2 0 0 4 miles chefe 2 enemy left tem alguém caindo tá travando Tô vendo. Eu tenho um contato à direita, cara. Chevy 11 merge. Left, 0802 miles, enemy altitude, 7000 mil. Ele não tá na gente não, Katsu. Visual, 12 horas, out. 12 horas, alto. Puxa o nariz. Estabiliza, estabiliza. Fox 3, Fox 3. MiG-21 visual, meu radar não tá funcionando. Uma hora alto, uma hora alto. Alguém disparou, hein? Nivela, nivela asa. Nivela asa. Esquerda. 10 horas. 10 horas alto. Puxa o nariz, pô. Ele é indesíduo pra mim. Ele tá ligado, tá ligado, tá ligado. No lugar pra ele. Mantém, mantém, mantém. Singer, 1 o'clock. 12 o'clock, low. Tô conseguindo ver nada. Baixa o nariz. 12 o'clock, high. A direita, a direita. Tô fazendo da frente direita. Tô fazendo da frente direita. Tô fazendo da frente direita. 8 o'clock, high. Tô fazendo da frente direita. 2 o'clock. Tô fazendo da frente direita. Final, 5 o'clock. 2 o'clock. 2 o'clock. Speed, 3.50. Joker, 1 o'clock. 5 horas. 5 o'clock. Nesse lado, 3,10. 5,11. 5,10. 5,10. 6,10. 7,10. Ele está ligado pra mim, porra. Vocês não estão entendendo. Você está com uma velocidade de 5.20 Ele não existe, cara! Esquerda! Não, o Katsu foi direito! O que tem que buscar? Para o... Cara, tem um F-16 com a gente aqui! Foi o F-16 que me bateu! Sério? É muito close! Passando por baixo, direita! Mas é um F-16! O visual dele, Katsu? 4 o'clock, baixo! Beleza, tá contigo! Só soltem guns, né? O F-16 é inimigo! O F-16 é inimigo? É, mano! 12 o'clock, 5.80 Nós ligamos um F-16! É um F-16! 6 o'clock, alto! Tem um amigo aqui, tá? Ok, tem 5.30 A gente passou para o meu F-14 agora! Sou eu! Ele tá na direita aqui, tá? Speed, 4.70 Tô bingo, Fio! 4.30, 0.00 7 o'clock, low! Cervi, ah... Todo mundo está chato. Eu tenho um inimigo em meu... 12? É um amigo. É um amigo. É um amigo. Amigo, amigo, amigo! Cheb, 1, 2, 1, 2... Esse amigo, esse amigo, esse amigo, esse amigo! Chate ele! Ah! Oh, baby, 4.10 O que está aqui? Eu estou recuando o norte, não quero... Tá muita confusão aqui. O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? Não estou brigando mais por esse cara não. Procurando e não estou achando. O cara não existe, entenda. O cara não existe no jogo, bugou, e esse avião não existe. Eu estou vendo ele aqui, cara. A nossa... A nossa asa... Que avião que é? Tem o MiG-21 e o F-16, só assim dentro. Eu não vejo o MiG-21 nenhum. Eu acho que eu estou vendo o MiG-21 na nossa área. Vocês têm noção o terror que é fazer um combate visual contra o inimigo que é invisível para você? O MiG-21, por algum motivo, estava invisível para nós. Exceto para o Camper. Olhando agora no replay do Takviu, podemos ver que esse MiG-21 de fato existia. E pior, chegou a ser atingido duas vezes por mísseis e chegou até a desviar de um terceiro. No meio dessa confusão, o F-16 até conseguiu achar ele no radar, mas ao disparar o míssel acabou acertando o mazucato que entrou na sua frente. Isso foi apenas um acidente, mas a gente chegou até a achar que o F-16 era um inimigo disfarçado. Assim que percebemos que na verdade era o MiG-21 que estava entre nós e ele estava invisível, resolvi ir embora. Mas, mesmo assim, o fantasma de Dasmascos ainda me perseguiu e me abateu. O Chevy-2 RTB foi no norte. A gente está parado lá. Ah! O MiG-21 atingido! Ah! E foi para o chão. Virei uma bola de luz e calor. Eu estou escutando barulho, eu estou buscando ele, mas eu não consigo ter visual mesmo. Foda, velho. Que bizarro. Eu estou escutando barulho do avião passar por mim, na câmera. Nenhum visual dele. Olha lá no defensor do Brasil, Romain. Calma aí. Calma aí. Eu estou conseguindo localizar ele pelo som. É, sim, chegamos. É, avião fantasma. Ghost of Damascus. É foda fazer um combate visual sem visual. É. Fazer um combate visual sem ver o inimigo é foda. E um cara que aparentemente é seu amigo atirando em você também. É, isso é pior. Eu acho que isso é pior. É. Não tem. É isso. É, infelizmente esse bug aconteceu e estragou a nossa gameplay. Mas não vamos deixar isso estragar as operações Spartan, pois, pra mim, mais importante que abater inimigos e explodir prédios são as amizades que formamos no caminho. Para o resto do vídeo, eu coloquei a câmera na torre da nossa base aérea para assistir os aviões de outros esquadrões retornarem para casa. Enquanto isso, ia escutando os comentários de outros jogadores que iam se juntando na sala principal do nosso Discord para realizarmos o debriefing da missão e assim finalizar mais uma Operação Spartan. É, mas é... Tava da hora, Katson. Mas é... Chega tão louco, né? Porra... Era só a gente não ter cometado, hein? É isso que é fato. Se a gente tivesse colocado o rabinho entre as pernas e voltado para casa, a gente... Mas porra, a gente não tinha feito nada. Eu falei, caralho, última missão da Spartan. Vou ver pelo menos se eu pego um... um killsinho, né? É aquele cara que ia voltar vivo da guerra. Quando o VR é isso, vai no contato vira um pixel gigantesco. Pelo menos você via, né? Eu prefiro que fosse um pixel gigante e ver... do que aquele desespero da gente não encontrar nenhum bicho. É, mas tava estranho mesmo, porque no TCS ele não aparecia, velho. Nem no radar? Não, no radar ele aparecia, mas não aparecia no TCS. Que é o estranho, tá ligado? Era pra ter alguma coisa no TCS. O que que é TCS? TCS é a câmera que fica aqui embaixo. Ah, tá. Embaixo do radar. Tem mais coisa, mais documento, mais... Porra, mais documento? O nego nem lê. Não lê nem ATO. Imagina outros documentos. Teve algum parceiro aí que tomou TK? Eu. De um F16. Então acho que fui eu que tinha uma ATI, velho. No, por causa do MiG-21 lancei um Pitbull. Eu vi que o Bichão conseguiu... Seguiu... Seguiu... De repente um F16 apitando atrás de mim... Não deu nem tempo. Nossa, na hora que eu vi o míssel curvando ali, eu falei... Rapaz, e agora? Pra onde ele foi? Eu vi. Tinha três ou quatro aviões engajados no MiG-21. O MiG-21 viu? Você que deu TK, você conseguia ver o MiG-21? Eu vi. Deu trabalho pra ver, mas eu consegui ver. Ele tava piscando, né? Ele tava piscando. É... O que que acontece? Eu... O Magic tava pagando ali pra minha informação que eu tinha dado merge e tudo mais e eu não tinha visto. Não tinha visto. Só escutei o Sonic Boom. E aí, buscando e vai daqui e vai dali, o Magic pagando ali pra minha proa dele e tal. Até o ponto em que ele colou tão perto de mim que aí eu vi ele piscando, cara, na tela. Aí eu consegui enquadrar ele no HUD e não perdi mais visual. Mas o que que acontece? Ele tava literalmente pulando assim, saltitando de um ponto pro outro. Aí uma hora ele saltava pra cima, outra hora ele saltava pra baixo. Tanto que eu não consegui nem disparar os canhões nele. Eu soltei um Fox 3 nele, com ele travado no Body Side. E... Fox 3 foi embora. Ele continuou curvando. Ou seja, nem sei se traqueou ele, aparentemente não. E... Sendo que eu já tinha disparado um outro que eu achei que tava nele, inclusive. Ele foi pitbull e curvou. Por isso que eu achei que... Certeza que eu dei um TK e tal. Mas enfim, cara. Tava impossível mesmo de ver ele. Tava bem trabalhoso. Mas ele tava ali pra mim. E eu consegui ver. A gente de F-14... Só o rio do Katsu conseguiu ver. Não, eu tava com ele. Boa noite pra vocês. Maraquel, tomei o míssel. Valeu. Valeu. Ótima missão. Obrigado aí. Valeu, Nogueira. Valeu. Ixi, eu acho que um F-14 vai de base. Na base, ele... Valeu. Quase que cai. O Sabino... Sabino, foi você, né? Foi você que é o Batik? Você falou? Não. Não, não. Foi o Mazzucato. Esse... Eu tava colocando ele no TWS. Já tinha uma porrada de gente lá de... Algum de vocês lá engajando ele. Então, eu tava... Eu tava colocando ele no TWS. Tava aparecendo toda a simbologia no HUD ali de lock de TWS. Só que o símbolozinho dele na tela do radar sumia pra mim. Na hora que eu colocava o símbolo dele sumia. O F-4 indo pro... O F-4 quase foi de... Quase. Quase. Mó gás pra parar no mato. Vai... Vai dar trabalho arrumar esse trem de pouso. Então a gente tem o novo Ghost de Damasco. É. Ghost literalmente. É. Sabe o que que é? É Halloween, né? Uuuu. É. Uuuu. Que medo. Só falta um F-4 pousado. Não é isso? Ele tava invisível pra gente. Aí, quando eu falei... Foda-se, eu não vou ir atrás de um avião invisível. O camper já ficou puto. Porque o camper via ele. O camper via ele. O camper via ele. Eu não via ele. Aí, eu falei... Caralho. O camper é uma puta aqui. Ah, caralho. Caralho, filha da puta. Como é que eu vou atacar uma porra que eu não vejo? Que não é a briga do cara, né? Eu acho que o... O Spina que é o Vyron... Eu tava no combate visual. Que não existia visual. Como assim, porra? Eu acho que tá... Grita mais, Katz. Grita mais. No F-4. Grita mais ou não. Eu acho que terminou. Não, não. Eu não peguei ele no radar. Eu só... Você pagou as informações pra mim. E eu fui buscando ele no visual. E eu não via também. Eu não via. Só que eu já tava no vertical scan. Caralho. Então, eu tava no vertical scan, mas calma lá. Aí eu vi. Deu lock. Cara, eu fui dar um zoom nele assim, ó. Até o ponto em que eu vi. Enquadrei ele dentro do HUD. Ele tava saltitando, entendeu? Tava como se tivesse perdendo um pacote, assim. Ou... Rapidão. Quem ainda tá no servidor, o F-4 tá com os três pneus estourados. Hahahaha. 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 Pô, Spina, quem perdeu o pacote foi a gente, pô. Perdeu o Zinja? Pode desligar já, viu? Ah, porque... Ah, pode! Pode. Finalizando mais uma campanha da Operação Spartan, assistimos o noticiário que anunciou o fim do conflito. Nos despedimos e agora nós ficamos no aguardo das próximas edições. Muito obrigado a todos os jogadores, obrigado a você que assistiu até o fim este vídeo e um muito obrigado enorme de coração ao Sérgio Nogueira por criar algo tão único e especial para a comunidade brasileira de DCS World. Até a próxima e vamos voar. E o main porto de Red, em Tarnas, causando um enorme economia para o Red Governo. Em Damasco, o presidente Red Sad foi morto em um airstrike na presidential palace. Um grande abraço foi do Brigadier Rocketman, comandor da Spartan Air Force, que não poderia cumprir o seu orgulho de conquistar a 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 conquistar. e a conquistar de wonha contra as Forças de Federal, nos pilotos avançam de suburbanos, sem nem saber como usheric a rádio ou sair, Foi engajado conosco, na missões stringentes e coordenadas, avançando em paquismos com a executedual de quedatão. Congratulations to everyone involved in Operation Spartan 5 And until next time English, I forgot For the last mission we had A red force It was created